Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você Como lembramos toda semana aqui, o nosso programa tem por meta, por objetivo, atender aquelas pessoas que tenham dificuldades Tanto na área emocional, quanto na área espiritual Temos sempre conosco profissionais da área psí, psicólogo, psiquiatra, ou às vezes os dois Para ouvir você, para conversar com você Por isso, o nosso programa é Ouvindo Você Para isso, você precisa nos telefonar, obviamente No 3386-1400, que é o nosso telefone fixo No nosso WhatsApp, você faz aí pelo celular 984-86-7633 Lembrando aqui que o Sérgio Breves que eu falo muito rápido Então eu vou repetir devagarzinho 984-86-7633 E também você pode nos ouvir, nos ver Pelo Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro Se você entrar no site da rádio RadioRiodeJaneiro.am.br Clique lá no ícone do Facebook da rádio E você vai poder participar conosco ao vivo E a cores A cores aqui, meio preto da Cristina Verde meu Para a gente estar conversando aí esse tempo aqui A nossa convidada da tarde de hoje É a amiga, psicóloga, terapeuta Cristina Abrito Que vem lá, brinco aqui, vem lá do outro lado da Bahia, né? Do outro lado da Poça Vem lá de Niterói Para conversar um pouco conosco aqui Sobre um tema que não nos aflige praticamente Nos dias de hoje, né? É um tema que a gente vai conversar aqui Mas não atinge ninguém Nós estamos querendo conversar um pouco Ou vamos conversar um pouco Sobre insegurança, só isso Como conviver com insegurança Uma coisa que nós não temos Não vivemos esse problema, né Cristina? Então, como conviver com isso Cristina, mesmo não tendo insegurança Na nossa cidade, no nosso país No nosso planeta Bom, eu nem vou entrar nesse mérito Dessa série Porque aí também as séculos assim Nega, né? Bom, muita paz a todos os queridos ouvintes É uma alegria mais uma vez Estarmos juntos aqui no Ouvindo Você E hoje o nosso tema, Valdemir É se sentir seguro Ah, sim Se sentir seguro Não, eu acho Melhor Trabalhar o positivo Isso Não é isso? Embora seja o negativo que nos atrai Vamos se utilizar Nós somos muito complicados, né? Se a gente falar assim Como se sentir mais seguro Não atrai tanto Não atrai ninguém Lidar com a insegurança, né? Mas o nosso tema hoje É se sentir mais seguro Já que é como lidar com a insegurança Se tornar mais seguro, né? Perfeito Creio que isso é o caminho do bem-estar Vamos pensar juntos aqui Ao caminhar numa rua Cheia de pedrinhas pontiagudas Descalço Descalço Me sinto seguro? Com certeza não Imagina Complicado, né? Ao não saber nadar E me ver em águas profundas Eu posso me sentir seguro? Em absoluto Ao estar com uma perna engessada E precisar caminhar Ou correr Posso me sentir seguro Pulando com uma perna só Sem me apoiar numa bengala Numa muleta? Difícil Mas se eu tiver um tênis Pra andar sobre as pedrinhas pontiagudas Se eu souber nadar E me vir em águas profundas Ou se eu usar uma muleta Com a perna engessada Eu tenho condições de me sentir mais seguro? Com toda certeza Sim, com toda certeza Então nós vemos aqui Que a segurança vai depender de dois fatores Primeiro Fator externo O que não chega Pedrinhas pontiagudas Água profunda A perna Que quebrou Não está engessada Tem que lidar com isso E o segundo fator da nossa segurança É os nossos Nossos fatores internos Certo? Os nossos recursos Pra enfrentarmos esses fatores externos E superá-los Gostei dessa palavra Os nossos recursos internos Exato Coisa que na maioria das vezes Nós esquecemos deles Pois é Por isso que eu estava brincando com você Quando a gente chegou Que é um assunto complexo Porque a segurança Não é como segurança no trabalho Quando você põe alguns insumos no ambiente Ele se torna mais seguro Porque quando falamos de segurança interna De fatores internos E como somos diferentes Isso vai variar, né? De pessoa pra pessoa Bom Voltando aqui Vamos ver agora Como se trata Voltando pra nossa segurança mental e emocional Não vamos falar da segurança das ruas Vamos falar da nossa segurança Mental e emocional Até diante da insegurança das ruas Claro São os fatores externos Mas nós temos dois tipos de fatores externos Primeiro As situações rotineiras Aquela que todo dia a gente topa com ela Por exemplo Ao sermos criticados pelo outro Crítica Complicado Posso me sentir seguro diante da crítica do outro? Alguns poderão dizer que sim Já alguns dirão Que não Ao ter que enfrentar um comportamento agressivo Posso me sentir seguro? Ao ter que lidar com aquela pessoa Que ameaça a minha paciência Eu posso me sentir seguro De não perder a paciência? Mas aqui tem um ponto Que a gente vai ter que tocar Daí aquela questão De não ser um assunto simples A gente precisa diferenciar A segurança Ou a questão da insegurança Da prudência Da prudência E do cuidado Certo? Enfrentar uma situação Nem sempre é confrontar Essa situação Isso é importante Perfeito Muitas vezes o bom senso Vai nos exigir Contornar E até mesmo Evitar Evitar A situação Vamos voltar aqui A questão do nadar Em águas profundas O nosso querido ator Falecido ano passado Montanher Rodrigo Montanher Não sei se era Rodrigo Montanher Eu não lembro o primeiro nome dele Mas Montanher Algum ouvinte vai nos ajudar Vai nos lembrar O que aconteceu com ele? Ele sabia nadar? Sim Ele caiu Estava nadando na água De um rio calmo Aparentemente Sem malas Mas havia um redemoinho Que o puxou Para baixo E ele Se afogou Bom A praia Não tinha sinalização Mas Aquelas águas Não dependiam De saber ou não saber nadar Não eram águas Para se nadar Ponto Sim Perfeito Águas a serem evitadas Porque ali não seria Superar o redemoinho Seria confrontar Algo que eu não saberia Como superar Bom Eu enfrento Situações Que envolvam Agressividade Vamos voltar então Para a questão Mental e emocional Mas diante Mas diante de possíveis Agressões Certo Estamos lidando Com comportamento Agressivo A pessoa fala alto A pessoa fica vermelha Fala algumas palavras Mais fortes Está bem Mas se ela levanta a mão E começa a tirar coisas Certo Como é que eu vou lidar Eu vou Enfrentar Ou vou confrontar É melhor confrontar Ou evitar Bom O bom senso O bom senso Sempre Dos meus recursos Que eu preciso conhecer Mas também Valdemir e queridos amigos Dos nossos limites Então Nós falamos antes Dos recursos internos E você destacou Ah interessante Mas também Nós temos o que? Os nossos limites internos Bom O que nos leva Ao segundo tipo de situação Que enfrentamos As não rotineiras Falamos das rotineiras Então pessoas que testam A nossa paciência A gente vê sempre Pessoas agressivas A gente vê sempre Mas nós temos situações Como por exemplo O desemprego Mesmo diante da crise Não é todo dia Que a gente vive Uma situação de desemprego Uma doença difícil A perda de um ente querido Bom Dissemos que a nossa Segurança mental Emocional Depende das situações Que nos chegam As rotineiras As rotineiras E aquelas Que não Acontecem sempre Mas quando chegam Essas situações Costumam Ser intensas E exigem muito De nós Ok? Alguém que testa A nossa paciência Exige muito de nós Mas a perda De um ente querido E uma doença difícil É algo que chega Assim como Uma bomba Porque eu já conheço Aquela pessoa Que me testa Mas eu não Embora a gente saiba Que a morte está aí Que o nosso corpo É perecível Sim Diante do diagnóstico De uma doença difícil E diante da fatalidade Da desencarnação De um ente querido Isso é muito impactante Emocionalmente Mentalmente E são situações Que na maioria Da absoluta Das vezes Nós não podemos Evitar Nem contornar Diferente Muitas vezes Das rotineiras Então vamos focar Naquele nosso Segundo fator E mais importante Da nossa segurança Emocional e mental Que somos nós mesmos Como? Perguntaríamos Investindo No conhecimento Dos nossos recursos Internos E dos nossos Limites São eles Recursos E limites Muitos E diferentes De pessoa Para pessoa Portanto Não existe Receita Não tem Olha Deve ser feito assim Deve ser feito assim Não Os recursos são esses Os limites são esses Não Cada um de nós Terá sua gama de recursos E terá seus limites Específicos Para cada uma Dessas situações O que existe Queridos amigos É um trabalho Que se faz necessário E que no nosso século XXI Que bom Não precisa mais ser adiado Hoje em dia O trabalho Do autoconhecimento O trabalho Que pode ser feito Numa terapia Num trabalho De autoconhecimento Ele é muito Aceitável No nosso século XXI Então nós estamos No tempo Mais propício Para a gente desenvolver Esse trabalho De autoconhecimento Dos recursos Dos limites Para podermos lidar melhor Conosco mesmo E com a vida E assim Nos sentirmos Mais seguros Um trabalho Um trabalho de autoconhecimento Ele precisa de tempo E precisa de dedicação Da nossa parte Perguntamos Quem não quer se sentir Mais seguro Mais seguro Vocês que estão nos vendo E nos ouvindo Nesse momento A gente pode imaginar Que muitos estão dizendo Eu quero Eu quero Eu quero Ótimo né Ótimo Eu também Se conhecer Para se fortalecer É importante E necessário Mas Traz a dor De ter que abrir mão De muitas formas De pensar E de sentir Que não atendem mais A nossa ideia atual Do que seja Bem estar Cristina É importante Que eu me lembrei De uma frase De uma paciente No consultório Uma pessoa bem instruída Com bastante conhecimento E sempre ela me diz A ignorância É uma benção Como eu era feliz E não sabia Quando Não Quando eu ignorava Eu não sabia isso Eu não sabia isso Eu não sabia isso Então eu era feliz Agora eu vou sabendo Essa dor Que causa também O autoconhecimento Eu sei Das minhas dificuldades Eu sei Das minhas dores Dos meus limites Então Eu preciso aprender A lidar com isso E muita gente Às vezes Não quer Encarar esse Quer mudar Quer se sentir mais seguro Mas não quer abrir mão Desses padrões antigos Aí é aquele conflito Que muitas vezes Faz com que a pessoa Abandone a terapia Num determinado momento Aí depois A pessoa muitas vezes Ela vai voltar anos depois Vendo a real necessidade De perseverar nesse trabalho Que é de todos nós Com certeza É interessante esse tema Nós estávamos conversando antes É um tema que tem vários Vários aspectos A serem abordados E quando a gente fala De insegurança A primeira ideia Que vem À nossa mente É uma insegurança externa É Eu vou ser assaltado Eu vou ser atropelado Eu vou ser morto É uma bala perdida Então isso gera Uma insegurança Uma insegurança externa E quando nós esquecemos Dos potenciais internos Que temos E acabamos esquecendo Da nossa insegurança interna Que é muito maior Que é o que vai guiar Nós diante de qualquer situação Perfeitamente Por isso que Não adianta a gente falar De uma insegurança De forma geral Porque cada um de nós Vai lidar com uma situação De uma forma específica Então estaríamos aqui Simplesmente divagando Quando o ideal seria Que cada um trabalhasse A sua forma De enfrentar as situações externas Construindo a sua segurança Interna, mental e emocional Perfeito Vamos começar então A conversar com os nossos ouvintes Aqui via Facebook Via WhatsApp Via telefone fixo Lá da Sheila Que já tem aqui Algumas questões Também da semana passada E aqui começando Pelo Facebook A Soninha Pasqualato Lá de Belfort Acho que é isso Né Soninha Deixa eu dar uma olhadinha aqui Belfort Rocho Ela diz Sofro muito Com o sofrimento dos animais Como melhorar isso? Evito até sair de casa Para não vê-los sofrer Ando de cabeça baixa E ando rezando Tentando ajudá-los Mas não consigo Não pode conseguir E sofro muito Por não poder amparar a todos Se me deram Uma palavrinha de conforto Eu fico agradecida A Soninha lá De Belfort Rocha Adorei Soninha Porque eu passo O mesmíssimo conflito Que você Não evito Não evito sair de casa não Mas as vezes Eu vejo um cachorrinho E falo assim Não vou olhar Não vou olhar Aí eu falo assim Não vou olhar assim Vou olhar Eu sou obsessora De São Francisco de Assis Eu sou obsessora dele Sou Porque ele me escuta Todo santo dia Cada gatinho que eu vejo Cada cachorrinho que eu vejo É uma oração que eu faço Para que a falange De Francisco de Assis Ampare Eu penso Visualizo bem Aquele cachorrinho Trago ele para a minha tela mental Boto num sedex Que é uma mensagem urgente Boto na mesa de Francisco de Assis Dá a falange dele Cuida dele Encaminha para uma adoção Que alguém Se interneça Dessa situação Então Soninha Estamos juntas Oremos Para Francisco de Assis Vamos dar trabalho Para a falange de Francisco de Assis Tem muito Tem muito Porque infelizmente Os animais ainda são Extremamente maltratados No nosso mundo Mas Que bom Que nós temos Espíritos amorosos Assim Quer dizer Muito mais do que nós Mas que estão atentos Aí também A eles A gente não pode fazer nada E você diz assim Oração Oração tem um poder Que a gente não tem noção Do que seja Então vamos investir sim Se é o que podemos fazer Façamos Façamos Com todo o nosso coração Um beijo enorme Para você Soninha Um abraço Para você Sonia Lembrando que Francisco de Assis Existe uma falange De espíritos Encarregados De cuidar dos animais Também Quem leu as obras Do André Luiz Lembra disso Existem amigos Espirituais Que cuidam De cada esquina De cada quadra Dos animais Que estão ali Ninguém está Abandonado Soninha Soninha e ouvintes Ninguém está abandonado Os amigos espirituais Cumprindo ordens de Deus Estão cuidando Cuidando de todos E todos Soninha e ouvinte Precisamos passar Por essas situações Um cachorrinho Que vai sendo Atropelado uma vez Duas vezes Três vezes Na quarta ou quinta Reencarnação Ele já está aprendendo Que não pode mais Passar a rua Sem olhar Então a gente vai aprendendo Isso são aprendizados Que a gente vai Eu vou votar Para ele nascer Na casa de alguém Chega de se atropelar Com toda certeza Eu também vou votar nisso O Camilo Lá do Engenho Novo Aqui agora Pelo telefone Pelo WhatsApp Ele diz Parabéns O programa Está ótimo O tema Não é por acaso Nada é por acaso Né Camilo Existe casos E não há casos Né Então O tema Veio na hora certa Tenho 42 anos E me envolvia Com uma pessoa Que passou Por muitas desilusões Eu me abri com ela Só que ela Por conta do passado Não consegue falar Não consegue se abrir E oscila muito Admite que tem muito medo E medo de tudo Para piorar Minha ex-esposa Comentou Que eu ainda Não cortei totalmente O vínculo Enfim E isso chegou Aos ouvidos dela Que estamos Já discutindo Com problemas Somos Não somos perfeitos Só que esse medo É que Ela ouviu E está atrapalhando Está fazendo com que Ela se afaste E isso está Me consumindo Como lidar Com essa situação Ela disse E ele disse Estou péssimo Por causa disso Camilo Lá do Engenho Novo Oi Camilo Eu sou do Engenho Novo Também Nasci lá Muitas coincidências Hoje com você Muitas coincidências Muitas coincidências Camilo Nós estávamos falando De recursos e limites Não é Devido A experiência Ou experiências Que ela teve O que aconteceu Os recursos dela Foram abalados E os limites dela Foram encolhidos Vamos dizer assim Então ela está Resistente A se entregar A um relacionamento Devido às experiências Que ela teve Anteriormente Discutir Evite ao máximo Porque isso só vai Assustá-la Ainda mais Já que ela está Instável Nesses recursos E limites Eu Recomendo a você Conversar com calma Porque a verdade Ela é Pelo que você fala E do jeito que você fala Me parece que você gosta Profundamente dela Então Acalme a sua voz Porque isso também Transmite segurança Certo? É o tempo Que vai dar a vocês As respostas Que ela precisa Para voltar a confiar Em relacionamentos Né? Esses limites Diante De um possível Relacionamento É que foram Ali recolhidos Ela precisa voltar A acreditar Ela precisa que você Acredite nisso Confie nisso Se invista nisso De acordo com Seu sentimento Né? E com o tempo Tudo tende A si Porque você a ama E parece que ela também Situações adversas É aquilo que a gente Está vendo Vão vir Né? Muitas vezes a gente contorna Não vamos confrontar Contorna Alguém fala isso Alguém fala aquilo Mas você mantendo O vínculo com ela Conversando com calma O tom baixo Ela está gritando Não grite Ela quer discutir Escute Diga Com o tempo Tudo se revela O tempo É o revelador De todas as situações Mas é preciso também Que ela Se permita E muito Da sua Atitude Vai levar ela A acreditar nisso Se o limite Se o limite dela Estiver bem mais Ela estiver Extremamente mais Reticente E resistente Pode ser que ela Se evada Assim Que ela se afaste Mas aí você vai ter A consciência Tranquilo Que você fez O melhor que você podia E aí a gente Tem que entender Também Que o outro Vai ter um limite E vai escolher De acordo com esse limite Por mais que nos doa Isso também é Uma situação Que pode nos trazer Insegurança Perder o outro Com toda certeza Mas entendendo Você ainda está Podendo Trabalhar essa situação Com ela A relação Não se quebrou Então é bom Ainda há o que ser feito Tá Um forte abraço Para você E tudo de bom No seu relacionamento Abraço Camilo Boa sorte Para você E aqui pelo Facebook Tem um ouvinte E um Um assistente Assim É especial João Vitor Está lá me ouvindo Meu netinho De cinco anos Está lá ouvindo Está de casa Ouvindo Não é João Um abraço Para você João Um abraço João Um beijo João Para você A Débora Lá da Taquara Diz aqui Pelo telefone fixo Esse tá Pelo nosso velho Telefone fixo Cometi um erro Muito grande Com uma pessoa Que amo muito Estou me sentindo Muito culpada Como posso fazer Para me redimir E seguir em frente Cometeu o erro Está cometido Não tem como voltar Não A fita não volta Cometeu o erro Reconheceu Que é um erro Já tá bom Já chamou A atitude de erro A escolha de erro Está arrependido Ótimo Está arrependido Ótimo Então agora Vamos procurar Fazer da melhor forma Sabendo que aquela escolha Foi uma escolha ruim Se é uma escolha ruim Eu não vou repetir Ela já mostrou que é ruim Já me deixou um peso No coração Na minha mente Então não é uma escolha Que eu deva repetir Eu já aprendi isso Qual o nome dela? Já mudei aqui Ah tá Desculpa Você já aprendi isso Meu anjo Ótimo A gente está vindo aqui Para aprender A culpa E o remorso Aí te corroendo Não é a melhor solução Já está Já está feito Então Faça o seu melhor Procure Compensar com o seu amor Com a sua atenção Com a sua dedicação E siga a sua vida Tá bom meu anjo Um beijo grande E o tempo aqui Passa muito rápido Porque o Luiz Carlos Já botou a musiquinha E acabou meu tempo A gente volta então Em alguns minutos Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro O som do amor E da fraternidade Iluminando os caminhos Da felicidade Estamos no ar Trazendo mensagens de luz Novo ensino médio Quem conhece Aprova Eu quero fazer jornalismo Eu quero ser professora É o que eu amo Eu quero um curso técnico Pra já poder trabalhar Agora Com o novo ensino médio Você tem mais liberdade Para escolher o seu futuro De acordo com a sua vocação Quem conhece o novo ensino médio Aprova Já é assim Com 72% dos brasileiros Segundo pesquisa do Ibope Acesse MEC.gov.br E saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Divaldo Franco No Rio Não percam o seminário De Divaldo Franco Com o MAP Movimento de Amor ao Próximo Tema Seja Feliz Hoje Segredo da Longevidade Dia 2 de Abril Domingo de 9 da manhã Até 1 hora da tarde No Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Adquira agora Sua credencial Que dá direito A um livro De Divaldo Franco Pelo site MAP.org.br Barro Divaldo Franco Ou nas unidades do MAP Ou ainda nas instituições espíritas Credenciadas Informações Facebook MAPOFICIAL E-mail Contato Arroba MAP.org.br Telefones 3392 5600 Ou 3392 5700 Repetindo 3392 5600 Ou 3392 5700 Alô ouvinte Eu sou Ivanildo Costa E aqui estou Para lhe convidar A estar comigo No programa Esperanto A Língua da Fraternidade Toda terça-feira Às 3 da tarde Você vai aprender Sobre o Esperanto A Língua Universal Para unir todos os povos Lembre-se Toda terça 3 da tarde Aqui Na Raio do Rio de Janeiro A emissora Que toda a família Pode ouvir Desrevido Dão com Deus Ninguém tem o direito De decidir Pela vida do outro O nascimento De uma criança É a alegria De muitas outras vidas Desde que essa criança Cresça Aprenda Sonhe Tanto quanto Você já cresceu Aprendeu E sonhou Campanha pela vida Contra o aborto Compromisso Da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Com você A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta O Céu e o Inferno Peça teatral Que convida você A voltar à França Do século XIX Diversos espíritos Contam o que encontraram Depois da morte Peça teatral Baseada no livro De Allan Kardec Apresentação Dia 5 de março Domingo Às 19 horas Plana Cultural De Vista Alegre Avenida São Félix 601 Vista Alegre Ingressos à venda No local Informações 30886519 O Céu e o Inferno 13 horas e vinte e oito minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Ouvindo Você E a nossa convidada da tarde de hoje A psicóloga Cristina Abrito Que começou conversando conosco sobre ansiedade Como viver Como viver Como Ansiedade não Insegurança, né Que gera ansiedade, né Insegurança Como viver com insegurança Como lidar com isso E lembramos aqui Que a nossa insegurança interna Às vezes é muito mais forte É muito mais paralisante Do que a insegurança externa Por isso Tratar da insegurança interna É sempre muito saudável Sempre muito bom Respondendo aqui aos nossos ouvintes Ou conversando com os nossos ouvintes O Herculano Herculano É Hércules Presta Boa tarde Amigos Ótimo programa Sofro com ansiedade Sempre penso no amanhã Faço a terapia Gostaria de um livro Para ler alguma coisa Chico Xavier, por exemplo Ou Joana de Ângeles O que vocês podem Me orientar Me sugerir Amigo Tem muitos livros Que você pode ler Os livros da Joana Acho que todos Da série psicológica Te ajudariam Tem um livro dela Que eu gosto muito E que menciono sempre Chamado Autodescobrimento Que a Cristina Começou conversando aqui Um pouco sobre O autoconhecimento Que nós precisamos ter Para viver É a mesma coisa Para viver com as inseguranças Na nossa vida Então esse autodescobrimento É uma busca interior O subtítulo do livro Que é um livro muito bom Que ajuda bastante No nosso conhecimento No nosso trabalho Enfim Acho que pode te ajudar Tá bom? Um abraço para você Tem um amigo lá de Belfor Roxo O Márcio de Belfor Roxo Ele diz aqui Cristina Minha filha está com uma insônia crônica Já foi na psicóloga Faz psiquiatria Toma remédio psiquiátrico Tá tomando antidepressivo Mas não tem adiantado E ela só tem 18 anos O que que você pode sugerir Para Marcele O nome dela é Marcele Lá de Belfor Roxo Bom Embora o psiquiatra seja um médico E hoje em dia a medicina Tá extremamente setorizada Em especialidades Eu sugeriria que ela fosse No neurologista Fizesse um exame mais apurado Da atividade mesmo cerebral Pra ver se de repente Tá tudo ok Com essa parte orgânica Do sistema nervoso central Ou se não há algum tipo De interferência Até química Que possa estar interferindo No padrão de sono dela Como você diz Que ela já faz terapia Que ela já Também está atendida Pela química Através da medicina Da psiquiatria Da psiquiatria Eu acho que isso Poderia ser interessante Não sei se o médico De repente já Já indicou Mas eu acho que poderia ser Alguma coisa Que ajudasse na pesquisa Da origem Dessa falta de sono Também a gente Também a gente tem que pensar Tem agora Uma Vamos dizer assim Uma ala Uma corrente Da nutrição Que fala que a nutrição Age como remédio Então a alimentação Então a alimentação Agindo como remédio Porque nós temos alimentos Que interferem Em certas Certas questões nossas E outros que ajudam Então com relação A questão do sono Evitar cafeína Coisas que de repente A gente consome E que tem E que a gente não sabe Que tem Eu acho que isso também Poderia ser Uma boa coisa A fazer Procurar um nutricionista E fazer essa Essa avaliação Da nutrição dela Do que ela come Para saber O que que está Dentro do que ela come Ajudando ela Nesse dormir E atrapalhando ela Nesse dormir Ok Marcelo Um abraço para você Tem um amigo aqui Que nos faz uma pergunta De Vila Isabel Gustavo de Vila Isabel Gustavo A doutrina espírita É contra Todo tipo De armas Que possa Destruir alguém Armas Não são para construir A gente costuma brincar Armas não são de Deus Nem para brincar Com crianças Dar brinquedo Armas Imitando armas Para a criança Até porque o brinquedo É a imitação da realidade Então eu estou reforçando Na criança De que adulto Faz isso sim Será que é essa a mensagem Que eu quero passar Para a criança Perfeito Então Absolutamente Sem armas Nós não precisamos De armas Nós temos Os nossos recursos internos Como lembrou a Cristina Aqui Para tratar Das nossas inseguranças O nosso recurso interno E o nosso maior recurso Marcelo Gustavo Marcelo E ouvintes É Jesus Se Deus É por nós Como diz lá o Salmo Quem será contra nós E se eu E se eu tiver E se eu tiver que morrer De bala perdida Eu posso estar armado Posso estar com um fuzil E vou morrer Com bala perdida Isso é bobagem Nós precisamos É Aumentar a nossa fé Ter confiança em Deus E Trabalhar No bem Quando eu estou Trabalhando no bem Eu estou cercado De amigos espirituais Aquela nuvem De testemunhas Que nos fala Paulo Desde que eu esteja Voltado para o bem Isso com toda certeza Gustavo E ouvinte Vai nos ajudar Bastante Cristina Velho telefone Aqui pelo velho telefone Fixo Que eu fabrico aqui Que está indo para o museu Mas ainda não foi Estava a Maria Eugênia Lá da Tijuca Aí disse Eu fui casada Por mais de 30 anos Agora com filhos criados E netos grandinhos Meu marido Resolvia ir-se embora Para ser feliz Segundo ele Estou sem chão E pensando Em me matar Só para se sentir culpado E porque a vida Sem ele Não faz sentido Por que essa dependência Toda De alguém Querida Eugênia Foi casada Por mais de 30 anos Os filhos Estão criados Os netos Estão grandinhos E o marido E o marido foi embora Acabou uma parte Dessa história A própria encarnação Eugênia É uma parte de uma grande história Que você está levando Que você está levando muito bem Sair dela pelo suicídio Você sabe que não é a melhor saída Não é? Você falou uma coisa Que me fez lembrar De uma história De uma suicida Que foi abandonada Foi abandonada Pelo seu companheiro E era um homem Muito bonito Eles eram ainda jovens E ela Arrasada Não posso viver sem ele E se matou Muitos anos depois Depois de todo aquele sofrimento Que a gente sabe Que o suicida passa Quando já é resgatada Já no hospital 50 anos Haviam se passado E Os amigos espirituais Chegaram para ela E disseram assim Vamos à terra E você vai ver Aquele homem Pelo qual você se matou Aí ela chega Na terra E dá com um velhinho Extremamente Desgastado Fisicamente Pela Decreptude mesmo Da Do tempo Da idade Da idade E Ela não reconhece Aquele lindo homem Pelo qual ela se matou E ela olha E diz Não, esse é É fulano Aí ela vira Para amigo espiritual E diz assim Mas foi por causa Dele que eu me matei A gente toma Certas atitudes Levadas por impulsos E você ainda fala assim Mas eu quero que ele Se sinta culpado Ele vai se sentir culpado Mas Quem é que vai sofrer Realmente A culpa Ele vai levar Durante um pequeno tempo Porque ele sabe Que ele não puxou Gatilho nenhum Que foi uma decisão Sua Então Que culpa A gente tem que pensar Muito bem sobre isso Que culpa é essa Porque a sua consciência Do lado De lá Vai saber Que a responsabilidade Foi sua Pela decisão Que tomou E a gente não consegue Escapar É algo que a gente Não evita E não contorna É a própria consciência E é o que mais Eu voto Pela Eugênia Eu voto Eugênia Que você não merece isso Você reencarnou Talvez até Lá no seu planejamento Talvez até Você seja uma suicida Reencarnada Passando de novo Passando de novo Por esse choque De abandono Para que você resista E escolha Viver Escolha Continuar Fazendo o seu melhor Você criou filhos Você está vendo netos Isso é algo Tão lindo De ser construído Para chegar No final Da sua estrada E comprometer Todo esse caminho Eu voto Eugênia Que você não merece isso Em vez da culpa Que você possa Gerar nele Gere para você mesma Satisfação Faça pelos seus filhos Esteja com seus netos Invista em amizades Busque um trabalho Que te satisfaça Não é de carteira assinada não Alguma atividade Que te complemente Que te deixe feliz Eu tenho certeza Que você vai encontrar Converse com seu anjo da guarda Nas suas preces Peça ajuda Ela não vai te faltar Tá bem? Você vai levar agora Um beijo muito grande Do meu coração Para o seu coração Tá bem? Não esqueça Eu voto Eugênia Vota também Tá bem meu amor? Um beijo Eu também voto por você Eugênia E Enquanto a Cristina Estava falando aqui Me lembrei De alguns livros Que eu li Sobre o tema Mas tem um livro Que é relativamente fino Que dá para você ler Em três dias Eugênia Chamado O Suicídio e Suas Consequências Escreto pelo nosso amigo Gerson Simões Monteiro Que nos deixou O ano passado Um livro interessantíssimo Que nos mostra Assim Assuntos As situações Fantásticas Para a gente aprender Tem outro Do livro Do Allan Kardec Chamado O Céu e Inferno Que mostra lá A parte dos suicidas Como eles vivem Um outro Da Ivone Pereira Chamado O Suicídio É Não Memórias de um suicida Também Esse é Deixa para ler depois Deixa para ler depois Esse é Olha só E esse é um momento Importante Talvez Né Eugênia Para você começar Uma terapia Sim Perfeito Eu acho que seria De repente poderia ser Um bom momento Tá bom Aí Sempre lembrando Para os ouvintes Queridos Que Ah Eu não tenho condição De pagar uma terapia Mas nós temos As universidades Com serviços De psicologia aplicada Que são Profissionais Ainda não São estagiários Que estão quase Se formando Que fazem esse trabalho Com supervisão Próxima dos professores É um trabalho Muito abalizado E confiável Então eu recomendo Aqui na UERJ Nós temos Sim É Na Tijuca É na UERJ Na Veiga de Almeida Na Estácio Aí no Rio Comprido Tem vários lugares Seu Gênes Toda faculdade Que forma psicólogo Tem esse tipo de trabalho Que é um trabalho Muito interessante Que todos nós já fizemos Né Eu e a Cristina Já passamos por esse trabalho Lá do SPA E o conhecemos Sabemos que ele funciona Muito bem Tá Um abraço pra você A Eliane Lá de Niterói Faz aqui um texto Enorme Eliane Desculpa Mas eu não posso Ler o seu texto todo Porque é muito grande Mas o fato é Que ela era casada Se separou E depois de algum tempo Voltou a se relacionar Com o marido Só que Encontros Vai Volta E tal Só que ela diz O marido Continua se encontrando Com a outra E depois com a outra E depois com a outra Uma que ele encontrou No site de relacionamentos E ela E o que eu faço Como é que eu confio Ou não confio Nesse homem Como é que eu vou conviver Com esse homem Pergunta ela aqui A Eliane Agora Agora você saiu Da condição de esposa Porque se separaram Agora você é ficante Essa é a realidade Do século XXI Né O namorado Pro jovem de hoje E o seu marido Tá agindo Como um jovenzinho Né Tá correndo Atrás De um pseudo prejuízo Que de repente A mentezinha dele Acha que ele Que ele passou E ele tá querendo Tudo Você tem que saber Se é isso que você quer Pra sua vida Porque você já tá vendo O que ele quer A decisão dele Ele já tá mostrando Qual é Que bom que ele não tá escondendo Você já tá sabendo Qual é Você tem que saber Se você quer ser ficante Ou se você quer ser Namorada de alguém Namorado é exclusivo Pro jovem Namorado é exclusivo Se quer ficar no ficante É isso Não temos compromisso E como ele tá com muitas Então ele tá com as ficantes Você quer ser ficante Ou você quer ser namorada Você que tem que escolher Né Então é isso Meu irmão Eu sei que não é confortável Não é Mas é você saber Dos seus recursos E também dos seus limites Tá bom Um beijo grande Pra você Só quem pode decidir A sua vida É você Eliane Um abraço pra você A nossa ouvinte aqui Meu nome é Ana Paula Mora em Nilópolis Estou há mais ou menos Uns 10 dias Passando muito mal Aí senta dor no peito Às vezes dor na nuca Dormência nos braços Ela foi ao médico Fez vários exames Só descobriu que está com pressão alta Mas Diz ela Me trata de pânico E depressão Estou com muito medo de morrer Preciso de uma palavra de ajuda O que a gente faz Quando um médico Não nos atende Como a gente espera Busca um Busca outro médico Exatamente Pelo amor de Deus Você está com pressão alta Dor na nuca Dor no peito Por favor Busque outro Outro médico E um segundo E um terceiro Até que você se sinta contemplada E possa se sentir melhor Se você está indo no médico E com esse seu histórico De saúde Isso tem que ser pesado Se um não te atendeu Se um não te atendeu Procure um segundo Tá bom Fica aí o meu conselho Mas não fique passando mal em casa não Porque um não te atendeu como deveria Porque médico não é infalível Embora Às vezes Alguns possam pensar que sim Mas não é infalível E uma coisa que eu estava pensando aqui É que você pode procurar uma terapia Se você está com pânico Você diz aí que está com pânico É importante que você faça uma terapia Busque Paralela A buscar agora esse atendimento ao seu mal estar físico Essa pressão alta com toda certeza tem que ser tratada Mas uma terapia é importante E não podemos esquecer aqui O seu ou nosso aspecto espiritual Você é um espírito E precisa de tratar-se como espírito Se você é católica Vai lá para a igreja católica Cumpra lá os rituais Enfim Que for mandado lá Ou evangelismo Ou assim Umbanda Espiritismo Sei lá Onde você se sentir bem Vá fazer um tratamento espiritual Que você merece isso Tá bom? Um grande abraço para você O Ilo A gente pede desculpas a você Ilo Bastos A gente pede desculpas a você Mas as questões do WhatsApp Eu não fico com elas Quando eu saio daqui O telefone, o computador Fica tudo aqui As do Facebook Como eu chego em casa Entro no meu computador Eu vejo todas E respondo Se você puder fazer a sua questão Pelo Facebook Eu garanto a você que vou responder Até porque você não a refez Hoje O problema do Do tuning radio Que não está funcionando Ou pelo menos não estava Tem outras pessoas aqui Ouvindo pelo Rádios Net Bota lá no Google Rádios Net E você vai conseguir Abrir um site lá Para você Poder ouvir Tá bom? Um grande abraço Para você E aqui outra questão Do telefone fixo Antônio Carlos da Penha Tenho 42 anos Sou perfeccionista Tenho toque Nunca namorei Perfeccionista Perfeccionista Tenho enormes dificuldades Com o novo Qualquer coisa nova Que apareça Sinto que Mesmo disfarçado Sou homofóbico Um amigo me disse Que sou homossexual Inconsciente Isso é possível? Pergunta lá O Antônio Carlos Questão para a Cristina Que resolver Gente, a pergunta Do isso é possível Quem já me conhece Sabe a resposta Possível Possível É possível Se é Ou se não é Aí a gente não sabe Não é isso? Porque aí Como é que você sabe? É possível Possível É possível É Eu não sei se você faz terapia Você é quem não informa Com certeza É importante Nós temos a A terapia cognitivo-comportamental Que é a mais indicada Para as pessoas Que tem Que tem o Transtorno obsessivo-compulsivo Que é o TOC Né? E E seria bom Você buscar Esse tipo de ajuda Para você aprender A lidar melhor Com a sua limitação Porque é uma limitação Né? Que a Que o TOC Apresenta Para a pessoa Conviver A Mesmo disfarçado Sou homofóbico Pode ser disfarçado Mas para você Estar trazendo aqui Deve ser alguma coisa Que está te incomodando Né? Se não Em tão poucas linhas Por que que apareceria Logo essa questão? Se está te incomodando É algo que você Realmente precisa Também Trabalhar Tá? Se é inconsciente A terapia vai te ajudar A ver isso Eu acho que No processo terapêutico Também As coisas vão vindo à tona Não é? Às vezes a gente se defende Devido aos nossos próprios Limites Pode acontecer E que não seja Pelo menos Quem sabe Você não aprende A lidar melhor Com o diferente Já seria Algo positivo Né? Fica aí A nossa recomendação E um desejo aí De um grande abraço Para você Grande abraço Para você Antônio Carlos Antônio Carlos Da Penha Grande abraço Para você E a terapia Com toda certeza Vai te ajudar A se conhecer Quem sabe Se descobrir Mesmo homossexual E qual é o problema De você se descobrir Homossexual Né? Ou não Ou não Não tem nenhum problema Nenhuma coisa nem com a outra Bem Vamos conversar um pouquinho Com nossos ouvintes aqui E assistentes Né? Do Do Facebook A Sônia Maria Dos Santos Diz que aqui Que o túnel Está funcionando Normalmente Diz ela aqui Viu Ilo Bastos Tem alguém aqui Ouvindo pelo 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 Túnel Radio A Consolata Batista Gosta muito Desse programa O Consolata De Oswaldo Cruz A Maria Dalva Voxucha Ligada Conectada E adorando Direto aqui De Aquários Cabo Frio Grande abraço Para você Dalva Obrigado pela sua Participação Verônica Silva O programa está excelente E como sempre Adoro Estou sempre compartilhando Porque a rádio É a melhor de todas Obrigado Verônica E peço a todos Os nossos ouvintes Que compartilhem Esse programa Para a gente divulgar Rádio Divulgar Doutrina Espírita Divulgar esse tipo De programa Que ajuda Pessoas No seu Autodescobrimento No seu autoconhecimento Na sua busca Interior Para ter uma melhor Qualidade de vida Então divulgue isso Participe Com a gente A Pathy Da Penha Livro Livro O suicídio E suas consequências Bom para a leitura Pathy Trindade É isso aí Pathy Eduardo Assis O que o Eduardo Assis Diz aqui No tocante A insegurança interna Não podemos esquecer Que Jesus está no leme Por isso No capítulo 24 Versículo 13 Do livro de Mateus Diz que aquele Que perseverar Até o fim Será salvo Um grande abraço Fraternal A todos Da Rádio Rio de Janeiro São João Del Rey Minas Gerais É isso aí Eduardo Como lembramos aqui O salmo Se Deus é por nós Quem poderá ser contra nós E aquele que perseverar Será salvo E entendendo aqui Que salvo Não é não ser morto Porque todos nós Morreremos Ou por uma bala perdida Ou de outra maneira qualquer Morreremos Mas é uma outra maneira De salvação É estar com a consciência tranquila Saber que fez o melhor Ainda mais aqui Pelo Facebook O Nicolas Andrada Parabéns pelo programa A Cintia Carute No caso da moça Com insônia Seria interessante Que ela possa passar Um atendimento fraterno Numa casa espírita De muita seriedade Na codificação kardeciana Tomar passe E se necessário Encaminhar Para tratamento mediúnico Vocês não citaram Essa ajuda Tá certo Cintia Nós não falamos aqui Do aspecto espiritual E muito obrigado Pela sua participação Por isso que nós falamos aqui Que fazemos uma Rede de solidariedade Então quando eu esqueço Alguém aqui Nos lembra E com certeza A obsessão Pode também Atrapalhar muito Em termos de sono Então É o que nós Não estamos dizendo Que seja o caso da moça Sim, sim, com certeza Não afirmamos ser o caso Nem temos conhecimento Para tal Mas é uma possibilidade E associado ao neurologista Como lembrou a Cristina A nutricionista Com alimentação adequada Ao medicamento químico Que o médico receita E também o aspecto espiritual Com toda certeza Vai nos ajudar Neus Eugênio A consciência é terrível Até aqui Nos encarnados Não entendi aqui A relação Talvez eu tenha falado Alguma coisa A consciência transcende A matéria Ah, sim Não é? Então Ela vai estar Presente aqui E lá Sempre com o espírito Onde estiver Onde estivermos A parte da penha Ou é a parte penha Já me senti assim Com essa dependência De uma relação Ah, sim Já pensei também É quase inevitável Eu sofri muito Mas em mim Já existia A doutrina espírita E foi a base da força Que me ajudou Pois a morte não existe E me dediquei mais Aos livros As preces E a rádio E hoje estou Sã E sou mais equilibrada Com uma relação Mais saudável A partir A de São Gonçalo Trindade É isso Em relação A aquela moça A Eugênia Que está com vontade De matar Se matar Em função De um relacionamento Vindo A Pathy Está dando aqui Um exemplo De que ela também Passou por isso Que ela também Superou E todos Superamos Quando Tenhamos Ou quando Tivermos A fé Do tamanho De um grão De mostarda É que a nossa fé Ainda é microscópica A gente precisa Aumentar Muitas vezes Para ela aparecer Um pouquinho Mas quando tivermos Um pouquinho Nós vamos Vencer Essas nossas Dificuldades Eu peço Desculpas A quem não pude Responder Todos Mas o facebook Eu respondo Depois Mais tarde Eu vou lá Entro no facebook E respondo E os amigos Do whatsapp Quem não respondi Hoje Na semana que vem A gente começa Por vocês Estamos fechando Aqui o nosso Programa Hoje O segundo bloco Agradecendo A Cristina Mais uma vez Por estar conosco O nosso operador De câmera O Caio Que é o nosso Operador de câmera Aqui do facebook Obrigado Luiz Carlos Da técnica A Cheilinha No telefone E muito obrigado A você Por ter estado conosco Um grande abraço E um grande abraço Para você João Vitor Até daqui a pouco Tchau, tchau A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo você Rádio Rio de Janeiro